A abertura ou não do comércio de picos durante o carnaval está gerando uma verdadeira queda de braço entre a Associação do Comércio de Picos e o Sindicato dos Trabalhadores. Após a ASSIMP e os Sintrax não chegarem a um acordo, foi definido que pelo menos 50% dos lojistas vão poder abrir os estabelecimentos durante o feriado. Entenda na reportagem de Valéria Noronha. Um impasse entre o Sintrax e a ASSIMP gera polêmica sobre o funcionamento do comércio durante o carnaval em picos. Como não houve acordo total entre os sindicatos dos empresários e dos trabalhadores, parte do comércio deve abrir nos dias 12 e 13 de fevereiro, de acordo com o presidente da ASSIMP, o Elson Leal. Não houve a negociação, não houve acordo, então tendo em vista não haver esse acordo, poderá o comércio de picos, das lojas, poderão abrir nesses dias de segunda e terça de carnaval, exceto postos de combustíveis, farmácias e supermercados que já fizeram a sua negociação, porque são sindicatos independentes. No entanto, segundo o Sintrax, 50% dos comerciantes de picos fizeram acordo com a entidade para fechar as portas durante o feriado, na segunda e na terça-feira de carnaval. Marcos Holanda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor, explica que a decisão foi firmada ainda em 2023, em troca da abertura do comércio no dia 30 de outubro. Metade da cidade já tem compromisso com o sindicato, porque trocou o dia 30 de outubro de 2023, que era feriado do dia do comerciário, já fazendo um compromisso para fechar a segunda-feira de carnaval. Então, essa nota que saiu aí da associação comercial é uma nota que só coloca o empresário em confusão. Ainda de acordo com o Sintrax, a abertura das lojas durante o carnaval pode gerar prejuízos que vão afetar não só as empresas, como também os trabalhadores, exceto pelas farmácias e supermercados, que vão funcionar em regime de plantão já acordado com o sindicato. Se o ano passado esse setor do supermercado estava aberto, e aí o comércio, alguns comércio abriu, mas não foi possível vender, fecharam as portas, alguns fecharam 11 horas na segunda-feira e na terça não abriu. Esse ano, com essa questão aí, vai dar muito prejuízo, vai dar prejuízo mais para o trabalhador também, porque não vai estar participando do carnaval, mas assim, para os empresários, vai ser um prejuízo gigantesco, porque eles não vão vender, quem abrir não vai vender. Outra notícia surpreendeu o sindicato dos trabalhadores do comércio e serviços de picos na noite dessa quinta-feira. Segundo o advogado do Sintrax, Giovanni Madeira, um comunicado circulou em grupos de empresários do setor comerciário, recomendando que donos de lojas não permitissem que trabalhadores utilizem o salário para pagar o sindicato. O advogado também afirmou que a entidade vai entrar na justiça contra a ação antissindical. E isso não sai do empregador. É um desconto que é feito por livre e espontânea vontade do empregado. O empregador não pode ter ingerência, não pode determinar o que o empregado pode comprar ou pode pagar. É de livre e espontânea vontade do empregado. E isso nós não vamos aceitar. Nós somos obrigados a reagir à forma como a associação comercial está praticando e o sindicato logista, nós vamos reagir e hoje mesmo nós vamos entrar com uma representação contra essas entidades que colocaram aí nos grupos de WhatsApp com relação ao desconto dos trabalhadores para o sindicato. Quanto ao funcionamento do comércio durante o período carnavalesco, haverá fiscalização daquelas lojas que fizeram acordo com o Sintrax para fechar no feriado. Como nós não temos fiscalização por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, nós do Sindicato dos Comerciários vamos enviar esforços no sentido de percorrer a cidade e fazer meio que essa fiscalização de forma indireta e no decorrer da semana seguinte tomar as medidas cabíveis, inclusive judiciais.